Música Olá pessoal, meu nome é Vinícius e eu sou professor de futsal e futebol do projeto Mundo Novo Paraíso E hoje iremos falar sobre as posições do futsal No futsal existem 4 posições, o goleiro, o fixo, os alas e o pivô Como é um esporte com muita movimentação e dinâmica, todos os atletas devem conhecer todas as posições Hoje iremos falar sobre o fixo O fixo tem como característica a marcação, antecipação e a qualidade de passes Queríamos fazer dois exercícios para essa posição, mas vou chamar o professor Vitor O primeiro exercício vai ser o exercício de passe Com o ala se movimentando, iremos demarcar aqui com os dois chapéuzinhos O ala se movimentar e o fixo vai fazer os passes para o ala Sempre lembrando de utilizar o pé esquerdo e o pé direito No segundo exercício vamos fazer a antecipação O professor Vitor vai fazer o passe e eu tenho que antecipar os cones e receber a bola à frente dos cones Lembrando sempre de fazer a antecipação com o pé direito e com o pé esquerdo Bom pessoal, essa foi a aula sobre a posição de fixo Espero que tenham gostado Pratique em casa e até a próxima aula Tchau 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 Tchau